Oi, meu nome é Isabela, eu estudo Física e Matemática aqui na Colômbia e eu tô na minha terceira semana de aulas. Bom, uma das coisas que mais me surpreendeu aqui na Colômbia foi a quantidade de trabalho que a gente tinha. Na minha primeira semana, por exemplo, eu tive que ler mais de 300 páginas de um livro. Além disso, eu percebo que todo mundo aqui é muito, muito inteligente. Então, as nossas conversas de almoço variam desde política na Itália até a intersecção entre ciência e filosofia, liberdade de expressão e coisas do tipo. As aulas do core curriculum compõem uma base fundamental aqui na educação da Colômbia e o mais interessante é que elas visam a formação de um indivíduo completo. Então, por isso a gente explora matérias que ficam desde as ciências até as humanidades. Uma das coisas mais interessantes é que, por exemplo, na aula de literatura, a gente explora questões filosóficas. Então, a gente lê um texto e procura se aprofundar naquilo e nos temas que eles trazem. Então, as coisas mais interessantes aqui na Colômbia, o senso de comunidade. Então, por exemplo, na sexta-feira a gente vai ter uma eleição no meu crédito pra eleger a nossa presidente. E o mais interessante é que isso mostra que, embora seja um ambiente bem caótico às vezes, porque todo mundo tem muita coisa pra fazer, todo mundo tá sempre muito ocupado, estimula-se a criação de relacionamentos, a construção de uma comunidade. O corpo de alunos da Colômbia compartilha de algumas características. Uma delas é o interesse por interdisciplinaridade. Então, é muito comum aqui você achar uma pessoa que estuda ao mesmo tempo química e clássicos, ou que, como eu, tá interessada tanto por física quanto por teologia. A Colômbia tem esse desejo de criar cidadãos do mundo. Então, há duas semanas, por exemplo, eu visitei o Harlem e a gente viu o impacto que a Colômbia tem causado na cidade de Nova York, o impacto que a cidade de Nova York tem causado na Colômbia. Além disso, é muito interessante perceber que as aulas do CORE, que, como eu disse, compõem a educação da Colômbia, que visam a criação de um cidadão completo, estimulam o desenvolvimento de um pensamento crítico. Então, aqui a gente não trabalha pela absorção completa e impensada de ideias. A gente constrói essas próprias ideias. E isso é muito estimulado pelas aulas de Ryan e Lincoln, como eu tenho experimentado.